Conheça a história do locutor Asa Branca, ele que revolucionou a locução do rodeio aqui no Brasil. Roda a vinheta aí! Eu sou o Asa Branca, nasci no pé de uma serra com meus pais e meus irmãos. Pulei pra dentro da arena, inventei uma nova profissão, narrar, vibrar, vibrar pra lá com o povão. E sai de novo, sai de novo, que eu vou lutar de novo! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí pro TV, meu sertanejo, por Asa Branca, vamos bater aí 2 mil likes pro Asa Branca, ele merece. Ele que mudou aí a história do rodeio aqui no Brasil, né? Eu vou contar um pouquinho aí da história dele, que veio a acabar hoje, nessa terça-feira, quando ele veio a falecer. Até me caracterizar aqui, né, um chapéu em homenagem aí ao Asa Branca. Já deixa o seu comentário aí, turma, se inscreve no canal se você não for inscrito, a gente quer trazer mais vídeos como este, falando a história de outros artistas, outros personagens aí da música sertaneja. Então se você apoia a gente nesse projeto, comenta aí abaixo, segue a gente lá no Instagram também. Asa Branca nasceu no interior de São Paulo, mais precisamente em Tariuba. E o nome dele, de batismo, né, é Valdemar Rui dos Santos, mas ele foi conhecido como Asa Branca. Ele veio a falecer nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, com 57 anos. Ele ganhou o apelido de Asa Branca porque na infância ele se juntava com seus amigos, né, pra fazer arapucas para pombinhas brancas, por isso que veio aí o apelido de Asa Branca. O medo você tem que largar pra fora da arena, eu acho que é como um corredor de Fórmula 1. Você deixa o medo fora da arena e entra com a proteção de Deus e Nossa Senhora do Parcida e fé em Deus e pé na tábua. Asa Branca iniciou sua carreira como peão montando em animais considerados muito bravos. Mas ele parou de competir quando um touro perfurou os seus pulmões. Nos anos 80, Asa Branca se destacou nos rodeios por causa de sua voz característica e por ter inovado o jeito de abrir os rodeios. Hoje em dia, turma, é normal você ver os locutores na arena, fazendo aquele show com caminhonete, fogos e tudo mais. Mas quem iniciou tudo isso foi o Asa Branca aqui no Brasil, por isso tamanha repercussão da morte aí do locutor Asa Branca. Ele foi o principal locutor brasileiro. Por que ele inovou o jeito de fazer locuções no Brasil, no rodeio? Porque ele fazia a abertura de maneira cinematográfica, saindo das cabines lá das arenas e caminhando na arena com o microfone sem fio. Na época isso era uma novidade, turma. A maioria dos locutores ficavam posicionados em uma cabine. Deu na cabeça dele que... Por que ficar na cabine, né? Ele deveria passar emoção para as pessoas, levantar as pessoas. E ele saiu das cabines e foi para a arena com o microfone sem fio. Lembrando, o microfone sem fio era novidade no Brasil e ele buscou essa novidade lá dos Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos. Falei lá naquele Estados Unidos, o Rodei tem 200 anos, o nosso só tem 60. Eu devo encontrar alguma coisa diferente. Aí eu vi um cantor cantando com o microfone sem fio. Falei, ele está dublando. Aí procurei saber, falou, não, já existe o microfone sem fio. Tinha acabado de lançar lá. Aí eu fui, comprei, vim para o Brasil e comecei a narrar na arena. E o povo gostou, porque eu chegava pendurado no helicóptero, pulava em cima do cavalo bravo. Então passa emoção. Então o público gosta de emoção. E ele tinha uma marca registrada muito importante, o Asa Branca, que era a chegada na arena com um helicóptero. Inclusive eu vou colocar algumas cenas aí do Asa Branca chegando com o helicóptero. Essa era o momento, o auge aí do rodeio na época, né? Quero ver a galera de frente comigo. Quero ver Pacano. Quero ver vocês aí. Cadê as moinha bonita? Cadê vocês? Na pomba da mão. Na pomba da mão. Vai. Alô, os camarote. Alô, que bancada. Vamos dançar. Esse é o comandante mais abridoso. Opa. Tchau, 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 tchau. Calma na mão. Vai, vai, vai. Cadê você? A última vez que o Asa Branca se apresentou foi na abertura do rodeio de Fernandópolis, interior de São Paulo, em 2018. Nos anos 90, o Asa Branca atingiu o seu auge, o ápice de sua carreira. Ele chegou a apresentar o show dos amigos em 1995. E em 1995 foi a primeira união aí do projeto Amigos. Esse show foi apresentado na programação de fim de ano na TV Globo. O Asa Branca também fez novelas na Globo como Mulheres de Areia, em 1993. E o Rei do Gado, quem não lembra o Rei do Gado, que foi uma grande novela aí na Globo, marcante demais. Rei do Gado que foi apresentado em 1996. O auge de sua carreira, nos anos de 1990, segundo a revista Veja, turma, o Asa Branca faturava 300 mil reais por mês de cachê. Pra um ocultor de rodeio ganhar isso era absurdo, era fenômeno, assim, 300 mil reais hoje é um show de um grande nome aí da música sertaneja. E já já eu vou falar porque eu tô revelando aí o... não foi que revelei, né? A revista Veja revelou aí o cachê que o Asa Branca ganhava na época. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele chegou a fazer uma apresentação em Dallas, nos Estados Unidos, né? E ele também já comentou sobre essa apresentação que foi pra ele um momento engraçado. Onde ele pensou que ele tava fazendo sucesso, mas pelo contrário, as pessoas estavam dando risada. Porque não tava entendendo o que ele tava falando, né? Já que ele tava falando, narrando em português. Hoje em dia ele faz escola aí pra muitos locutores da nova geração, Marco Brasil Filho, entre outros nomes aí dos locutores aí de rodeio. Não conheço muitos nomes, inclusive coloca aí alguns nomes de locutores que eu tô pensando em fazer mais vídeos sobre locutores de rodeios, peões e falar um pouquinho da história aí do rodeio. Acho que seria muito interessante. Se você concorda, comenta aí abaixo também. Na época que o Asa Branca começou a se apresentar em Barretos, Barretos levava aproximadamente 7 mil pessoas numa noite. E hoje, uma noite em Barretos é mais ou menos 50 mil pessoas. E na época o Asa Branca acabou movimentando muito os rodeios. Ele chegava a fazer 7 rodeios na semana, segundo o Asa Branca. Com tanto sucesso, turma, infelizmente o Asa Branca, ele caiu no mundo das drogas, né? E foi o momento mais difícil, segundo o Asa Branca, nas últimas entrevistas que ele deu. A única coisa que ele se arrepende na vida não foi das noitadas, no excesso do álcool, no excesso das bebidas, da mulherada e tudo mais. O que ele se arrepende foi de ele ter entrado no mundo das drogas. Se eu fosse dar um conselho pro Asa de muitos anos atrás, eu daria o conselho pra nunca usar droga. Investir o dinheiro na família. O resto, a mulherada, as farras, isso aí eu não arrependo não. Isso aí eu faria tudo de novo pra poder chegar aqui e poder cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Foi quando ele perdeu todo o seu dinheiro e quando ele contraiu o vírus da AIDS, o HIV aí, turma. Ele chegou a pesar 47 quilos e ele escapou da morte, segundo ele, quatro vezes. Ele tinha oito válvulas na cabeça e câncer na garganta e na base da boca. Sobre o salário, eu achei interessante colocar nesse vídeo que ele chegava o cachê dele a 300 mil reais aí no mês. Eu achei importante colocar porque agora nos últimos meses aí de internação aí do Asa Branca, a família chegou a fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o tratamento do Asa Branca. Eles chegaram ainda a arrecadar aproximadamente 13 mil reais. Então, só pra você ter uma ideia como o Asa Branca desperdiçou mesmo, não investiu o dinheiro que ele ganhou na carreira. Vamos dizer que ele viveu a vida intensamente. Vou colocar algumas locuções aí do Asa Branca e alguns versos que ele criou e na época foi muito sucesso. E muita gente usa até hoje esses versos aí do Asa Branca. Bom, espero que vocês tenham gostado, turma. Eu quis mostrar um pouquinho aí da história do Asa Branca. Deixa o dedo no like se você gostou, comenta aí, se inscreve no canal. E tchau, obrigado! Fica aí com alguns vídeos aí do Asa Branca. Valeu! Ó, Asa Branca, vai com Deus, rapaz. Pode falar o que for. Pode falar da festa do Barretos, claro. É a mega, ou a meca, a mega festa, a meca do rodeio. Mas o personagem, o personagem principal, o cara da mudança. Eu sou Adriano Moraes, três vezes campeão mundial. Eu posso falar isso. Não fui eu. Nem o Silvano hoje. O cara da mudança. O cara da mudança. Asa Branca. As emoções do rodeio. Sabe por que nós devemos aproveitar bastante a vida? Porque nós vamos ficar muito tempo morto. Quanto tempo você vai ficar morto? O resto da vida? Você já está morto? Como é que o resto da vida? Morreu e acabou, filho. A Artocena chegou lá no céu. Só Pedro viu ele e falou assim. Chama aquele caboclo lá. Ele tem um jeito de humilde. Chamou o Ayrton Senna assim e falou assim. O que você era lá embaixo? Ele era muito humilde. Ah, eu era o Ayrton Senna da Silva. Tricampeão mundial de Fórmula 1. Grava 100 milhões de dólares no ano. Era dono da Audi. Tinha três helicópteros quilos. Tinha dois aviões. Um Long Ranch. Tinha um Citation. Tinha um Golf Stream. Falei, ah, então você pode voltar pra lá. Porque aqui não tem nada disso, não. Vamos aproveitar bastante a vida. Vida! Vida! Pra mim fazer esse disco, eu viajei setenta léguas no lombo de uma fria. Tirei o caminhão atolado com uma junta de gambá. Com duas garrafas de uísque, eu fiz um mojolo trabalhar. O violão sem corda na minha mão já fiz pontear. Sapapia em cima da água, fiz a poeira levantar. Caminhei por baixo da água igual peixe, não sei nadar. Sou filho de cobra verde, mas neto de cobra cora. Quem tem morena tem paixão. Quem tem loira tem saudade. Quem tem as duas é o garanhão da cidade. E quem não tem nenhuma igual a asa branca, passa vontade. Morena, casa comigo que você não passa fome. De dia cê come cobra, de noite a cobra te come. Tchau. 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 Tchau.